Toma, 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 toma DJ Walter, é o melhor que tá tendo Toma, 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 toma Quer danada, quer? Toma, toma, toma Toma a sorra de peru, toma a sorra de peru Pro DJ tu joga a jota, pro MC tem pinocu Toma a sorra de peru, toma a sorra de peru Pro DJ tu joga a jota, pro MC tem pinocu Vou tacataca, vou tacataca em tu Hoje eu não quero bucita, hoje eu quero é pro meu cu Vou tacataca, vou tacataca em tu Vou tacataca, vou tacataca em tu Hoje eu não quero bucita, hoje eu quero é pro meu cu Hoje eu não quero bucita, hoje eu quero é pro meu cu Toma, 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 toma DJ Walter, é o melhor que tá tendo Toma, 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 toma Quer danada, quer! toma 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 surra de peru tomo a surra de peru Pro dj tu joga jota pro mc tem pin no cu Toma surra de peru, toma surra de peru Pro dj tu joga jota pro mc tem pin no cu Hoje eu não quero bucita, hoje eu quero é tu me cu Eu quero bucita, hoje eu quero bucita